O exórcio de quem realiza. E o Coxa conquistou uma grande vitória ontem lá em Belo Horizonte, no Independência, e o time foi comandado pelo Reginaldo Nascimento, no Banco de Reservas, que substituiu ao suspenso Tiago Kozloski. Vamos falar aí da vitória do Coxa, Alexandre Senechal. O Reginaldo Nascimento participou da coletiva de imprensa ontem, depois da vitória contra o América em Minas, e ele falou que o mérito da montagem do time, do esquema utilizado, da estratégia escolhida pelo Coritiba, foi todo do Tiago Kozloski. A gente fez um treinamento ontem com o Tiago, e o Tiago, logicamente que eu estava na frente hoje, mas o mérito é todo dele, isso é indiscutível. Mas ele fez uma leitura realmente muito positiva em relação ao time do América. Todas essas jogadas do primeiro gol, parece agora a gente falar, porque depois do jogo tudo é mais, mas o primeiro gol foi uma jogada trabalhada e projetada ontem, sabe? Então a gente acredita que o trabalho de ontem deu muito efeito aqui no jogo de hoje. O Nascimento também falou sobre a escolha do Andrei como primeiro volante, apesar do Kozloski avaliá-lo como um meia, foi a escolha também do Tiago colocar o Andrei na função, na primeira função do meio campo, e o Reginaldo Nascimento avaliou isso na coletiva de imprensa. A gente perdeu o Ilha Faria, né? Então automaticamente teríamos que escolher um atleta. E dentro daquilo que a gente olhou o América, o jogador que se encaixava bem era o Andrei, que tinha, o América nos proporcionou alguns espaços e a gente fez essa leitura, e o Andrei tem essa facilidade de achar um passe, de sair jogando ali, né? Então essa escolha foi por esse motivo. Curitiba ontem chegou a quatro vitórias fora de casa, campanha longe do Couto é melhor do que em casa no Brasileiro de 2023. São 14 pontos conquistados, com quatro vitórias e dois empates fora, e apenas 12 conquistados no Couto Pereira. Curitiba só ganhou três jogos em casa nesse Brasileirão e empatou outros três. O resto, restante nas partidas em casa e fora, foram todas derrotas, é claro. E ele falou sobre essa questão do Curitiba ter uma campanha melhor fora de casa. A gente entende que o nosso torcedor, ele cobra um pouco mais, exige um pouco mais. E infelizmente a gente não conseguiu, dentro do Couto Pereira, realizar tudo o que a gente tem feito aqui fora, né? Mas eu acho que assim, a gente está num processo, o processo ele é grande e a gente tem que entender isso. Então a gente, mesmo agora, mesmo jogo na Vila Capanema, a gente entende que é um jogo para a gente fazer três pontos. Ontem ele teve essa experiência como técnico principal da equipe no gramado, com a suspensão do Koslowski, que havia sido expulso contra o Goiás. Ele revelou que foi uma alegria e que os jogadores compraram a ideia dele. Então ele se sente muito feliz depois dessa nova experiência na carreira. Cara, para mim é uma alegria muito grande, né? Eu tive a oportunidade de jogar por algum tempo no clube. E hoje, nas nossas palavras ali, na nossa palestra, foi em relação sobre isso. Que era um desafio muito grande, mas que eu ficava muito feliz por ter a representatividade que eu tenho no clube. E hoje está na frente do comando, né? Mesmo quando o Thiago está fora. Mas eu fiquei muito feliz e eu passei, externei essa minha felicidade para os nossos jogadores. E que bom que eles compraram a ideia. E eu fico muito feliz porque estrear na frente como comandante e com a vitória, para mim, é uma grande alegria. E apesar do Curitiba seguir vivo no Campeonato Brasileiro, o discurso não é de que dá para escapar, nem nada disso. Segue o discurso que o Thiago Kozlowski teve após a partida contra o Goiás. Kozlowski falou em honra e o Reginaldo Nascimento fala em terminar bem o Campeonato Brasileiro de 2023. A gente tem pouco tempo para se preparar agora, né? Mas eu acredito que a gente está vivenciando jogo a jogo, sabe? É um processo, a gente precisa entender isso. A gente tem alguns jogos para terminar o Campeonato. E é terminar bem, com dignidade. Esse é o nosso objetivo, sabe? Esse é o nosso objetivo maior. Esperamos que no sábado o nosso Deus esteja lá nos ajudando com expectativa totalmente positiva. E o Reginaldo Nascimento, ontem técnico do Curitiba em campo, auxiliar da comissão técnica permanente do Curitiba. Capitão eterno, Capitão Coxa Branca, como muitos torcedores se dirigem a ele. Falando aí sobre terminar bem o Campeonato, as escolhas para a equipe, dando mérito para o Thiago Kozlowski. Curitiba que tem essa dura missão, só pode chegar aos 41 pontos. Bahia e Vasco, os dois primeiros times fora da zona, já tem 37. Sabe-se que o Curitiba é virtualmente rebaixado. Não à toa, a chance de rebaixamento hoje é de 99,99%. Então, o Curitiba está aí praticamente já na Série B. Só não está matematicamente. Quem caiu ontem foi o Coelho. O Curitiba segue vivo no Brasileirão deste ano. Aí, você estava reclamando, né, Dal, que um tempo atrás. Pô, só o Thiago Kozlowski da entrevista. Agora tem o Reginaldo Nascimento, né? É lá contra o Corinthians, aquela vez teve o Inresal. Não é só o Thiago fazer um rodízio. O Reginaldo Nascimento falou hoje aí, ó. Ontem, né? Ontem, bom, a Jana comentou o jogo, cara, mas o Curitiba é muito inconstante, né? É um absurdo pensar nisso. Até comentei ontem no final do jogo do Atlético ainda. Eu vou te perguntar no intervalo por que que acontece isso. Eu falei, eu não sei o que acontece, Lívia. Até falei ontem no final do jogo do Atlético. Eu falei, cara, o Curitiba vai passar, vai ser histórico essa campanha. Não é nem negativo ou positivamente, mas o Curitiba vai terminar, se não ganhar mais em casa, claro, com mais vitórias fora hoje tem do que em casa. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu. São quatro vitórias fora, né? E três em casa. Duas em Belo Horizonte. Duas em Belo Horizonte. Uma na Arena do Galo. Acho que o Curitiba tinha que pensar em disputar o Campeonato Mineiro no ano que vem, hein? E empatou com o Cruzeiro, né? Empatou com o Cruzeiro. E assim, foram três belas apresentações do campeonato, porque contra o Cruzeiro merecia ganhar o jogo. Merecia ter ganho, né? Jogou muito bem, né? Esse jogo contra o Cruzeiro, que foi 0x0 aí na Arena Independência também, né? Eu não consegui ver o jogo inteiro, né? Mas eu vi o compacto da partida, achei bem interessante. O Curitiba jogou bem, né? O Andrei foi muito bem, né? A gente vem falando do Andrei, né? Os gols, né? Os três ali, né? Os gols foram de jogadas bem trabalhadas, né? Explorando o flanco, de bolas atravessadas, de troca de passes, né? Grande participação do Nathanael e do Robson também, né? O Robson dá assistência pro primeiro gol. Não dá assistência, né? A assistência foi contabilizada pro Ceba Gomes, que ele desvia a bola e o Bruno sai sozinho na cara pra cabecear, né? Mas a jogada ali começa com o Robson. Com o Robson no cruzamento. Aí depois tem um baita cruzamento do Nathanael pro Slimani. O Slimani faz o pivô perfeito, né? Aí o Marcelo Moreno num drible de corpo faz o gol. Que visão de jogo tem o Slimani, né? O Slimani enxerga muito, né? E ele não estava bem, o Slimani. Segunda assistência dele, né? Segunda assistência dele. Ele teve algumas falhas, assim, de domínio mesmo, sabe? Claro que até a gente falou sobre a questão dele estar voltando de lesão, né? Não estava jogando, enfim. Tem também essa questão da sequência ali, né? Não estava no seu 100%. Mas eu acho que o destaque foi realmente o meio de campo do Curitiba ali com o Andrei, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, o Andrei poderia talvez ter sido mais utilizado na temporada, mais testado, mas como o Curitiba oscilou tanto, né? Às vezes o jogador entra bem numa partida, incrivelmente, uma rodada depois vai mal, né? Como foi o caso do Matheus Bianchi em alguns momentos também. Então, ontem o Curitiba parecia muito fechado, assim. O time todo, né? Muito entrosado, entendendo ali a proposta de jogo, como até o Reginaldo falou sobre a questão do América ser um time que dá espaço. Então, ele entrou com o Andrei, que ia se encaixar melhor dentro do esquema do Curitiba e funcionou muito bem, né? Acho que ele demonstra muita qualidade técnica ali. Então, o Curitiba não sofreu defensivamente. Ele conseguiu fechar bem os espaços e conseguiu auxiliar, inclusive, na construção de jogadas pelo meio de campo. Bruno Gomes parecia que estava com sangue nos olhos. Ele participava muito das jogadas ofensivas do Curitiba também ali pelo lado direito. Ele quase faz um golaço no finalzinho do primeiro tempo, né? Que ele pega um rebote. Até pergunta para o Alê essa questão do Andrei, cara. Porque, assim, o Thiago Coslos já falou, como você bem citou, várias vezes que para ele ele é médio, né? Para ele ele é meio campista e tal. Jogou como primeiro volante porque o William Farias estava suspenso também. Mas o Andrei tem entrado em algumas oportunidades como esse primeiro volante, né? É. Por que ele não é colocado de fato ali como... Porque o Andrei gosta de jogar com o primeiro volante e já falou várias vezes. Tem uma explicação para isso ou é só opção da comissão mesmo? São, Dalton. Vamos pegar uma retrospectiva. O Farias machuca contra o Bahia no primeiro turno. Fica um turno quase fora do Curitiba. Quando o Samari chega, o Coslos que fala na entrevista que era o primeiro volante que ele queria. Com as características que ele queria. O Fran Sérgio já contratado, havia um papo até que ele poderia jogar até como camisa 10, porque ele foi médio muito tempo na França, muito tempo fora do Brasil, quando ele atuou por lá, apesar de ter jogado pelo Curitiba praticamente só como o primeiro volante. E o Andrei, ele entra muito pouco, né? Ele tem aquela lesão longuíssima na temporada passada, volta aos poucos esse ano. Entra em algumas partidas e comete algumas falhas individuais. Ele faz um pênalti num jogo do Paranaense, se eu não me engano, do começo do Campeonato Brasileiro, não vou me lembrar agora qual. Começo do Brasileiro contra o Flamengo, pênalti em cima do Gerson. É, do Flamengo, isso. Isso, exatamente. Na primeira rodada, portanto. Isso, primeira rodada, demissão do Antônio Oliveira. É, exatamente. E aí ele começa a perder espaço, ele não tem espaço praticamente com o Zago ainda, naquele período que ele acaba de retomar de lesão, apesar de ter jogado com o Antônio ainda. E ele com o Kosloski. O Kosloski é perguntado sobre ele alguns jogos atrás e ele fala que entende o Andrei como um meia. Ontem, o Sebastião Gomes, inclusive, treinou como primeiro volante. E o Andrei também. E a ideia que a gente tinha e a informação que eu tinha é que o Sebastião Gomes seria o primeiro volante, como ele foi no segundo tempo contra o Goiás, por exemplo. Ele entra no segundo tempo e ele joga como o primeiro volante do Coritiba. Mas a estrutura é diferente. É o Andrei na cabeça de área, o Sebastião Gomes mais aberto à esquerda e o Bruno Gomes com um pouco mais de liberdade à direita, também com movimentação, o Marcelino caindo por dentro. E o Coritiba funciona, tem esse quarteto por dentro, é um time muito leve, é claro. O adversário é uma lanterna no campeonato, caiu com a derrota, tinha já toda uma preocupação contra o rebaixamento. Mas o Andrei faz uma grande partida. Me lembrou um pouco o Andrei para a lesão do ano passado e que bom, né? Porque o Andrei tem contrato longo com o Coritiba, tem ainda mais dois anos de contrato e ele com certeza vai ser uma peça fundamental para o Coritiba, provavelmente, na Série B do ano que vem, né? E para o Coritiba voltar à elite do futebol brasileiro no ano que vem. Ah, o Andrei com focado é um cara para ser muito bem utilizado. E ele é um pouco diferente do William Farias, que ele é um cara mais parecido com o Jesus Trindade, né? De levar o time para frente e tal. Ele é mais construtor, né? Só que ele ainda assim tem esse ímpeto na marcação. Porque até ano passado, como segundo volante, quando ele jogava com o William Farias ao lado, ele estava muito bem. E ele ajudava demais na marcação. Só que daí, o que vinha muito era a questão da chegada, né? E ele fez vários gols, né? Só que eu acho que o Andrei pode sim ajudar muito com o primeiro volante. É claro que o William vai voltar no próximo jogo. A gente não sabe qual vai ser a escolha do Thiago Kozlowski ainda, porque tem treinamento para fazer ainda. O jogo já é sábado, né? Já é depois de amanhã. Vai chegar hoje, né? O time já deve estar chegando agora de manhã no almoço aqui. Quer dizer, vai dar para dar uma recuperadinha? Amanhã faz um treino de manhã? O Coritiba vem no final do dia. O Coritiba treina hoje em Minas, porque só conseguiu o voo no final da tarde. Então, o Coritiba faz o regenerativo em Minas e volta hoje no final da tarde aqui para a capital paranaense. Então, você vê, chega hoje à noite aqui. Vem para dormir, né? Vem para dormir, amanhã acorda, treina e já concentra. É, e tem que treinar de manhã, né? Almoçar e concentração. É, porque o jogo é sábado 4 horas da tarde, né? Então, o ideal é treinar de manhã, né? A temperatura está alta, né? Por esses dias aí, vai ser um problema também. Sábado, promessa de sol, inclusive. Máxima de 30 graus. Enfim. E é o jogo da vida do Coritiba, né? Querendo ou não, se o Coritiba não conseguir vencer, ele acaba sacramentando aí, né? Eu já editei essa palavra. É, porque não tem mais o jogo a jogo. Mas assim, para você continuar jogando os últimos 4 jogos do campeonato, depois da FIFA, com alguma sensação de que você tem um objetivo no campeonato, né? Porque, até como o Reginaldo falou, essa questão da dignidade, né? Mas quando você está cumprindo tabela ali, sabendo que o rebaixamento já foi sacramentado, é algo um pouco estranho também, né? Porque o jogador vai ter qual motivação para vencer o adversário? Você está jogando uma coisa perdida, né? Você está só, né? Batendo cartão ali, sem... Por exemplo, a galera que gosta de jogar jogo de futebol no videogame, né? FIFA, está 8x0 para o adversário, falta 10 minutos. Você vai jogar igual que você estava jogando no começo do jogo? Vai tirar... É o que aconteceu com o América ontem, ali, depois que tomou o terceiro gol. É. Os caras largaram. É, exatamente. Eu falei, acho que o árbitro não vai nem dar crescimo. Deu dois, assim, por, né? Agora a defesa do América nos três gols do Coritiba, vamos combinar, hein? É. Se pegasse uma molezinha dessa o campeonato inteiro, estava em primeiro lugar, né? É, a defesa do América... Que mãe, né? Que mãe, hein? É. A gente falou várias vezes dos gols do Coritiba sofreu, mas o América é realmente um time muito desorganizado lá atrás, né? E deixa só um dado engraçado, porque as pessoas estavam comparando muitas vezes a campanha do Coxa, a do Paraná em 2018, né? Na Série A, o Paraná venceu apenas um adversário nos dois jogos. O América Mineiro. É. Coxa também. Pois é. Venceu duas vezes o América Mineiro. Nenhum outro adversário. O Coritiba venceu duas vezes nesse campeonato. É, justamente. O Alexandre, o Vinícius, o Marcos Vinícius Gusso, está perguntando aqui se você sabe como é que está o gramado da Vila Capanema. E o Coritiba, por acaso, vai treinar lá amanhã para fazer um reconhecimento do campo? Porque seria bom, né? O gramado da Vila é bom, né? Não, é bom, mas faz tempo que não tem jogo lá e poderia marcar o treino para lá amanhã cedo, né? Então, não tem informação de treinamento lá não, viu, Linha? Mas o gramado da Vila, pelo que eu sei, não está ruim, não. É pouco utilizado. O Coritiba até chegou a utilizar esse gramado para jogos da base, né? Para algumas atividades também dele e do clube, né? De outras categorias. E o Coritiba investiu no gramado da Vila Capanema neste ano. Imagino que ele tenha feito também uma preparação para essa partida. E vocês falavam do defesa do América? O América é o único time da Série A do Campeonato Brasileiro que tomou mais de 100 gols na temporada. Na verdade, é. É isso mesmo. Porque o América tomou 109 gols com os três que tomou do Coxa ontem. É, realmente. Ninguém está perto de tomar 100. O Coritiba é o mais próximo nessa lista. O Coxa aqui... Eu vou só confirmar com os últimos jogos. Quanto é que chegou o Coritiba? O Coritiba chegou a 83 gols tomados, né? Porque não tomou ontem. Está certo. Então, o Coxa... 83 gols é o segundo da lista. O América tomou 109 desses. 69 no Campeonato Brasileiro. Está bom para vocês? É um consolo para o Coritiba, né? Não ser o pior. Não, e não só isso, mas deixou de ser a pior no Brasileiro também, né? Porque até ontem, quando começa o jogo, o Coxa tinha levado 67 e o América 66. Então, hoje, após o jogo, deixou de ser a pior defesa também, né? Pois é. O Coritiba está longe de ter o pior ataque. Isso não tem. Assim como a América, né? O Coxa e a América marcaram 38 gols. Goiás 33, Cruzeiro 29, Vasco 34, Santos 36, Corinthians 37, Cuiabá 31, Fortaleza 35. Então, você vê. O Coxa marcou mais gols até que o São Paulo, que é o nono, com 37. E o Inter só pegou na frente aí, porque meteu aquele 7x1 no Santos também, né? Porque senão... Não, o Inter está com o mesmo. 38. Então, ele estaria 7x1, né? Então, assim, Internacional e Bahia, né? Desses times todos que eu falei até o nono colocado, são times que estão igualados no número de gols marcados com o Coritiba e a América Mineira. 38. O resto, todos têm menos. Só que, naturalmente, o Coritiba levou muito gol. Só o Santos, né? Que levou 55 também, que é a terceira pior defesa.